A UAB, como é chamada, é um sistema da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que tem dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação à distância. No evento desta segunda-feira, promovido pela Coordenação de Integração de Políticas de Educação à Distância, as principais discussões foram sobre o futuro da UAB e também seu papel na assistência à docência, já que uma das prioridades é o ensino de professores da rede de educação básica. E acho que isso é o sinônimo de uma tentativa de sairmos desse período crítico pelo qual atravessamos. E o que temos ouvido, espero que seja efetivamente verdadeiro, é que as demandas de expansão que sempre tem nas universidades públicas agora estão no momento de torneiras fechadas, isso demanda muitos recursos, mas na mesma medida em que essa torneira das expansões acabou sendo fechada, a torneira do ensino à distância tem que ser aberta. E isso a gente tem ouvido em Brasília. Obrigado.